Hey guys, I'm back! E assim como os últimos vídeos, a gente tá fazendo uma história aqui da parte do Goku E agora a gente tá na saga do Majin Buu A gente fez a saga... Nossa, a primeira coisa A gente fez a saga do Sayajin, a saga do Cell e a saga do Freeza Eu acabei pulando e ela muda na aula Mas enfim, vamos aqui nesse arco do Majin Buu Provavelmente a gente vai conseguir fazer alguns Warifs Eu espero muito que tenha o Warif do Goki Han Que eu acho bem difícil Mas enfim, o interessante aqui desse modo é que provavelmente a gente não tem a luta, por exemplo, do Tenshin Han contra o Cell Ou aqui eu tenho certeza que a gente não vai ter a luta do Gotenks contra o Majin Buu Porque a gente tá fazendo só a parte exatamente onde o Goku luta Então a primeira luta que a gente já vai ter vai ser contra o Majin Vegeta de cara Eu tenho certeza que não tem o Yakon Porque a gente só faz as partes onde o Goku enfrenta cada personagem Mas o interessante é quando a gente for criar no modo de batalhas mesmo Quando a gente for fazer coisas diferentes Mas mano, simplesmente muito divertido, muito épico e parece que tá muito legal Babi usa seus poderes pra enviar o Goku de volta e tal Aquele papinho lá de sempre Mas enfim, ó Caraca, opa, o lag que deu Eu vou pular aqui porque não tem muita coisa que muda Acho que é os textos da fala original do jogo Eu acho Pega, o Majin Vegeta putaço Ahn, Vegeta e Goku são levados pra outro local Mas Vegeta permanece sob controle de Babidi Entretanto, é o desejo obsessivo de Vegeta para derrotar Goku E ele sai do controle de Babidi É, então a gente vai lutar contra o Vegeta no Super Saiyan 2 mesmo Ó, eita, o jogo carregando aqui agora na minha frente Nossa senhora Toma isso daí, Vegeta, caramba A gente tem o Kamehameha com o teletransporte sem o... Sem ser o teammate, ó E a gente errou Porque o hitbox desse jogo não é legal com Kamehameha, aparentemente Ou com qualquer coisa que esse teletransporte Eu não tô conseguindo fazer nada contra o Vegeta Aquele bagulhinho da câmera tá atrapalhando aqui, ó Muita gente falou assim que não era nada Era só frescura Mas ó a câmera atrapalhando aqui Ó a tela Ó o chão ali do meu pézinho Lança, Vegeta Nem doeu É, o Kamehameha teletransporte Pra gente meter na frente do inimigo E não atrás Nas costas Foi o que eu imaginei É, é na frente do boneco E se teletransporta nas costas dele Não faz muito sentido Mas tudo bem É, conseguimos fazer o counter Eu quero ver como é que é o ultimate, tá ligado? Tá, o ultimate é o Super Kamehameha É o normal É o que a gente já espera Caramba, mas tá muito lindo isso, cara Eu acertei ele, eu acho É, eu acertei ele Caramba Mano, animação Caraca, a gente arrancou umas três barras de vida dele Mas pra ele ficar quieto Acertei, nice Eu acho que a gente tem alguma vantagem Se a gente quebrar o bagulho dele, tá ligado? Tipo, quebrar defesa, essas paradas Mas se o Vegeta não quiser atacar também Ele morre, né? Ou agora Ele morreu Ranquear a vida dele num nível suficiente Ok, essa luta aqui foi Nossa, foi mais fácil vencer o Vegeta Do que vencer o Cell Jr No episódio anterior, cara Bizarro Bizarro Caramba Ó o Majin Buu O Goku pretende derrotar Vegeta E depois Majin Buu Mas Vegeta o pega de surpresa E deixa o local Ah tá, aquela mesma parada de sempre Tá, beleza É pra gente ir transformando? Como é que é a parada? Que eu não entendi Calma, como que se transforma na verdade? A det... Não, calma Detais da batalha Não, aparentemente não mostra Eu tô meio lascado Mas aqui Ó, caraca Essa telinha aqui é bonitinha O teletransporte tem a categoria ali, ó Com o Goku com o dedinho na cabeça De Tito Selvagem Que a gente teletransporta sozinho Tá bom Eu quero saber como é que eu me transformo mesmo, tá ligado? Mas o jogo aparentemente não vai mostrar Ou o jogo vai ensinar, né? Porque até agora ele não ensinou Tá, peguei o Majin Buu Nice Beleza Ah, eu transformei sozinho Tá, eu... Do nada o boneco virou aqui o especial de um Acho que é um, né? É, acho que é um de cada vez Vou errar minha teletransporte Toma aí A gente tá surrando ele aqui, uai Olha isso Nossa, toma esse agarrão aqui Que eu nem sei como é que eu fiz Nossa, toma esse alcalter, cara Ô, eu tô jogando muito, cara Tá, agora eu... Nossa, agora eu peguei o ultimate bem na cabeça Foda que eu tô tentando matar com o boneco Sabendo que, tipo assim Nem adianta matar, tá ligado? Ao menos arrancar a vida eu quero arrancar Ó, arranquei Que é uma vida considerável até Tá, vou ver o Super 7 em dois fãs É, acho que... É, eu tenho que arrancar, tipo Uma barra de ki De vida do personagem Depois eu viro Não, eu pulei do 1 pro 3 direto? Nossa senhora Olha, o tanto de vida que eu tô arrancando dele Dessa forma eu vou matar ele Sem usar nenhum poder, não, mano Sabe, Goku? Uma câmera bugada Eu acho que eu apanhei tanto que o bagulho só acabou, tá ligado? Eu não consegui bater nele Eu não consegui usar um poder do Super 7 em 3 Mas tá bom Ganhei uma proficiência pro Goku do final do Z Eu acho que não tem como fazer nenhum Arif na saga Buu, cara Pelo menos nenhum Arif que eu tô conseguindo fazer Eu acho que são comandos específicos Ataques específicos que eu tenho que fazer O Arif vai acontecer Ó, o Majin Buu matou o Babidi e tal O Goku ensina a fusão pro Piccolo Quero ver como é que a gente vai fazer, ó Eita, a câmera já tá diferente, ó Ah, tem como trocar de câmera? Ah tá, porque a gente tá conversando com o Alvaro Ah, que legal Agora que eu tô vendo isso A gente pode olhar o boneco, cara A Titi, nu, cabeçuda Enfim, deixa eu pular essa parada aqui A gente já tá no outro mundo Ó o Gohan com essa roupinha Eu acho que vai ter como usar ele Parece que tá muito legal Ensina o Gohan a fazer o bagulho O Gotenks bugou, né? A tela tá preta É, a gente volta pra terra O Vegeta já tá aqui, ó Então eu acho que a fusão do Gokihan Ou é com o Gohan Esse é o modo história do Gohan Oxe, que isso, Goku? A gente já vai se fundir? A gente já vai se fundir? Caramba, achei que ia ter uma luta antes Caraca, olha o Medito Olha lá, caramba, olha o Medito Mas eu tô tomando um cacete Por Super Mundo Virando especialidade aqui Eu não sei como Não sei se foi porque eu apanhei o suficiente aqui Tá ligado? Com o Big Bang aqui, ó Na cabeça Não, eu levei primeiro O Final Kamehameha que já é o meu poder Tipo, o meu poder primário E tá sendo difícil, tá? Eu fiz o agarrão aqui sem querer de novo Mas tá sendo difícil fazer os poderes aqui, ó Ó o Big Bang O Big Bang é só um face de Ki O Final Kamehameha que é como É que eu vou fazer um Clash de Poder aqui? Caraca, eu fiz um Clash de Poder? Que isso? Ah, é pra segurar Era pra segurar Eu ganhei? Ganhei, eu acho Fiquei 19 mil de vida Mas eu me cansei aqui também Acho que é porque eu usei o Spark ali no botão Dá um soquinho aí pra eu acordar? Por favor O que que ele fez? O que que ele fez? Isso aí vai me transformar em chocolate Quer ver? Ah, para Olha o que que o boneco fez Ah, o que eu vou fazer? Tava na frente do ataque? É igualzinho o anime, mano Que doideira É, mas aqui eu tomei Mas tá sendo difícil, viu? Calma lá, calma lá, calma lá Ó, vamos fazer o Ultimate aqui Tá, só defende É só pra eu defender Porque se eu tomar um ataque eu tô lascado É pra eu defender e fazer o meu Ultimate É, ó Nice Consegui Eu até transportei, tá ligado? Peguei, ó Caraca, que legal Mano, igualzinho Que é no Raging Blast Que é no próprio Encaixe 3 mesmo Mas é igualzinho o Raging Blast, cara Olha isso Não matei ainda Ah, será que eu mato com esse ataque aqui? Porque tem uma pedra na minha frente Matei É, matei, matei, matei Só que tipo assim Ele não morre, tá ligado? Olha lá Ele ainda fica vivo Mano, foi dificilzinha essa batalha, viu? Mas ó Subimos de nível Como jogador Acho que aumenta Dependente do boneco que a gente for usar Mas ó Aumenta a profissão Do Vegeta Primeira vez Nessa sagazinha Que a gente tá fazendo Do Goku Liberamos boneco e tal É igualzinho Olha no anime Só que tipo assim Pra quem não conhece a história Vai ficar meio perdido Porque é muito resumido De bumaromba Bíceps dele sinistro Mas enfim Agora eu acho que a gente vai lutar só com o Goku E depois fazer a Genkidama E Super Saiyan 3 ainda Tá quebrando a defesa dele aqui Agora eu vou poder testar o poder do Goku Super Saiyan 3 Porque antes eu não podia nem fazer um poderzinho direito É o Super Kamerameha Ó Punhos Gêmeos do dragão Acho que eu consigo fazer o punho do dragão Antes do O negócio lá dos filmes É ó Consegui fazer antes do bagulho do filme Caramba Ou não Não é o punho do dragão É diferente É o Kamerameha diferente Aquele que ele fez no anime Não é nem o punho do dragão em si Na verdade Mas enfim Ó Acertamos o Kamerameha Tamo bem Tamo bem Não vai ser muito difícil de matar não O Vegeta fazendo discurso no jutsu ali Ah Agora o punho do dragão Tá Agora eu acerto o punho do dragão Acertei Nice Caramba Ó A frase do Vegeta pegou num momento muito foda Você é o número 1 Aí a gente põe o dragão Pegou a criança jogando isso aqui Tá Beleza Falta muito pouquinho pra gente matar e acabar aqui E eu tomei um soco na cara E timing foda Eu tomei um socão e acabou a luta Caraca O modelo do Goku tá bonitinho tá Eu esperava ele mais parrudão Mas como não tá Fazer o L mesmo Tá O Kid Buu Se atrapalhou com o Missy Satã Ia ser engraçado se tivesse um modo histórico com ele E ganhasse do céu Tá ligado Mas obviamente não vai acontecer E aqui eu acho que Eu pulei É Já vai acabar direto pra Ginkidama É Já vai direto pra Ginkidama Caraca Ó Sinistro Gokuzinho Todo feliz Pá Pô divertido tá Caramba Muito fofo Muito fofo Muito fofo Mas enfim Caraca A gente ganhou o UBGT A gente finalizou o arco do Majin Buu E aqui a gente já foi pro renascimento de Frieza Que é De Frieza é foda Eu dou Frieza Que já é da própria saga Frieza Mas enfim Muitíssimo obrigado pra assistir o vídeo até aqui Se você não viu as outras partes Pelo amor de Deus Que você tá fazendo aqui Mas enfim Vejo vocês no próximo vídeo Que vai ser já começando a saga do Super E até mais Que vai ser já começando a saga do Super